Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Cara, o que dá pra esperar desse início? Início do sonho, eu trabalho muito, não só agora, mas desde quando eu comecei a jogar e encarar isso como a minha vida mesmo. Então, sempre me dediquei ao máximo pra poder conquistar mais oportunidades e quando chego aqui e o primeiro time que eu cheguei a jogar no profissional foi aqui no Cruzeiro. Então, tá no começo, né? Nenhum atleta, nenhum jogador espera vivenciar isso no começo de tudo, assim, mas a gente tem que estar preparado pra todas as coisas. Então, eu nos treinamentos aqui me dediquei ao máximo, tava bem preparado pras oportunidades de chegar e quando chegou eu abracei com muita força pra não deixar escapar, né? O que que te assustou mais, assim, de maneira positiva? São esses números ou quando você ficou sabendo que você fez quase 34 quilômetros ali naquela corrida pro segundo gol? Cara, de falar, eu não soube na hora ali quanto eu tinha atingido, né? Eu sou um jogador muito rápido, de muita velocidade, muita potência também, mas ali a gente não dá pra saber quanto que a gente chega e tal, só fiquei sabendo que eu fui muito rápido e tal, e aí acabou o jogo lá, os pessoal vêm falar comigo, os caras lá que cuidam dessa questão do GPS e tal, falou que eu cheguei ali a quase 34 quilômetros por hora e eu falei, rapaz, eu fiquei assustado, né? Fiquei assustado porque foi uma velocidade muito alta e condução, né? Com a bola é difícil, mas fui feliz ali, consegui escapar bem e fazer o gol. Você falou desse trabalho com a turma aí da performance e tal, como é que tá o trabalho com o Larcamon? Pra gente que tá na comunicação ali e ver a intensidade dele até na beira do gramado, como é que é o dia a dia, cara? Isso, no dia a dia, o Zé Ivaldo até brincou na apresentação que tem um maluco aqui, como é que é a preparação aqui? Cara, foi muito boa, muito boa mesmo, não só ele, como a comissão toda que tá aí com ele, são bastante competitivos, com isso eles cobram muito da gente. Ele foi assim na pré-temporada, eu acho que tá sendo diferencial pra gente poder produzir bem nos jogos, então é um cara que me ajudou muito. Quando eu chego aqui, ele não me conhecia, então eu tive que pôr na minha cabeça que eu tinha que me dedicar ao máximo e trabalhar dia a dia pra poder conquistar a confiança dele, não só a dele, mas de toda a comissão. E nas primeiras semanas ele começou a prestar atenção, foi os primeiros toques, primeira conversa, primeiro conselho e me deixou bastante confiante dentro do grupo, sabe? Então isso pra mim foi muito, muito bom e foi o diferencial pra que eu entrasse em campo com confiança pra fazer o que eu sei, pra fazer, não ter medo de arriscar, sabe? E não só ele, mas os jogadores também que estão no elenco, que me deram todo o suporte, toda a confiança também pra eu poder chegar dentro de campo e fazer o meu melhor. Então assim, só tenho que agradecer mesmo, todo mundo, todo o grupo tá com ele, tá com a comissão também, gostam muito da comissão e do jeito que eles trabalham aqui com a gente. Fazendo a gente se dedicar 100%, não deixar que o cansaço impede a gente de fazer alguma coisa, isso não só no treino, mas como no jogo que vocês podem ver. Então é muito bom, ele é um excelente treinador e tá com a comissão também de altíssimo nível. Fazendo a gente se dedica 100%